Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. É mais fácil amar as pessoas que estão longe, mas nem sempre é fácil amar as pessoas que estão ao nosso lado. Precisamos de ir atrás das pessoas, porque elas podem estar famintas, de pão ou de amizade. Não podemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor ou feliz. Puxa a vinheta! Hoje nós vamos contar a história da Agnes, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Já ouviu falar dessa mulher? Pois é, a Agnes, ela desde criança estudou em escola pública na Croácia. Depois ela entrou numa congregação chamada Mariana e logo em seguida ela foi para outra casa de irmãs de Loreto. E ali ela fez os votos para pobreza, castidade e obediência, que foi quando ela recebeu o nome de Teresa. A Madre Teresa de Calcutá, ela sempre sonhou em ajudar os pobres e sempre sonhou em morar na Índia. E foi após receber esse nome e fazer esses votos que ela saiu da cidade dela, da Irlanda, para a Índia. Chegando lá na Índia, ela foi para uma escola das irmãs de Loreto. E ela não ficou nessa cidade, ela partiu dessa cidade para Calcutá. Quando ela chegou lá em Calcutá, ela começou a dar aula. Ela deu aula de história, geografia e em seguida ela foi nomeada diretora do local. Bom, mas foi numa viagem em setembro que ela estava dentro do trem e ela alega ter sentido, falado, ouvido vozes e algo dentro do interior dela estava falando para ela, para ela simplesmente abandonar os estudos de freira para se dedicar a ajudar os pobres. Bom, ela tinha um plano e ela falou o plano dela para o Papa Pio XII, que a ajudou, que esteve com ela apoiando nessa ideia. Então, ela abandona ali o seu cargo em Calcutá, mas ela continua sobre os cuidados do arcebispo. Bom, ali a vida dela continua. Foi então que Madre Teresa começou a cursar enfermagem, a realizar um outro grande sonho para ajudar os pobres. E ali ela recebe a nacionalidade indiana dela. E foi então, depois dela ter passado por essa experiência com as casas de irmãs de Loreto, que ela começou a dar aula, mas ali no bairro que ela dava aula tinha cinco alunos. Em questão de dez dias, tinha mais de cinquenta crianças. E dizem que ela usava uma roupa indiana, né? Debruado de azul e com uma cruz no ombro. Logo em seguida, eles começaram a prestar bastante ajuda às outras pessoas e as missionárias, elas iam para os abrigos para ajudar, prestar ajuda com a palavra amiga e também, como diziam ela, emprestar suas mãos em prol do que eles estivessem necessitando. E foi aí que muitas das missionárias, das alunas de Madre Teresa de Calcutá, começaram a fazer esse trabalho delas. Então, a Madre Teresa de Calcutá consegue montar, né? Erguer a congregação de missionárias de caridade. Ela consegue a aprovação em Santa Sé. E depois, ela abre mais duas casas para ajudar pessoas com abrigos, pobrezas, doentes, tudo do terceiro mundo. Foi então que com tanta ajuda aos pobres, fazendo caridade, pregando paz, amor, bondade, prestando ajuda mesmo, principalmente aos pobres e aos necessitados, que ela consegue ter atenção mais partes da Índia em mais lugares do mundo inteiro. Foi então, em 1979, que Madre Teresa de Calcutá recebe o Prêmio Nobel da Paz. E detalhe também, gente, logo depois disso, ela tem uma parada cardíaca, mas ela é reeleita para continuar sendo o destaque de missionária, para estar ao lado do Papa. E ela continua ali tentando a luta, ela até vai para a União Soviética e recebe um prêmio da União Soviética pela paz também. E aí foi quando ela teve a segunda parada cardíaca dela. Ela até pede, né, para o Papa, para todo mundo, para poder colocar outras pessoas no lugar dela, uma substituta. Mas eles não fazem isso, eles não dão a substituição para ela e ela é reeleita há mais seis anos. Só que isso, gente, era em 96. Em 96, em 97, ela vem a ter a terceira parada cardíaca dela, onde ela vem a óbito. E em 2003, ela foi beatificada, ou seja, não é um santo, mas é algo próximo a isso. Mas em 2016, agora, pouquíssimo tempo atrás, ela foi canonizada. Então, Madre Teresa de Calcutá começa a ser vista como alguém muito importante, como ela sempre foi, deixando um legado maravilhoso, congregações abertas e uma grande missão na Terra, que é ajudar os pobres e os necessitados. Bom, aposto que você já tinha ouvido falar na Madre Teresa de Calcutá, mas não sabia a história dela, né, não entendia muitas coisas. Mas, se você entendia e tem coisas a mais para acrescentar nessa história, deixe nos comentários para eu poder aprender com você também, né? E a gente poder ter essa troca legal aí, às vezes tem uma curiosidade a mais que eu não contei aqui no canal, deixa aí para eu aprender também. Fechou? Deixe nos comentários outras pessoas que vocês também gostariam que eu contasse a história dela aqui, de vitória, de conquista. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Ela recebeu o nome de Tereza, por quê? Por ajudar os pobres, obedientes e... Eu estou falando isso errado, né? Não, ela falha ali para a Índia, onde faria trabalho visionário com os pobres. Ah, tá. Espera aí, deixa eu contar de novo. Espera, vou contar de novo. Vamos lá. Agnes estudou na escola pública na Croácia. Depois, ela entrou para a congregação de Mariana e logo ela foi para a congregação das irmãs de Loreto. O sonho de Agnes sempre foi editar os pobres, sempre foi ser missionária, né? Mas antes mesmo dela partir para a Índia, ela... ...tem os mal de pobreza, castigada e vivendo. Isso. ...recebendo os mal de Tereza. Isso. E antes mesmo dela ir para a Índia, a primeira, ela recebeu os votos de pobreza, castidade e obediência. Recebendo, então... Recebeu os votos, não. Ela fez os votos. Ah, entendi. Os votos é ela que faz, entendeu? Ah, entendi. Tá. Vamos lá. Ela falou o plano dela e quem concedeu e ajudou ela foi o Papa Pio XII, né? Como é que é o nome? Sai. Sai. Com o que é azul do... Evoado de azul. É. A Madre Tereza de Calcutá consegue, então, montar a congregação Casa de Caridade. Missionários da Caridade. Missionários da Caridade, né? Foi, então, que com tanta... Ela recebe a medalha Senhor de Lótus pelo governo... É, então... Pfff.